Não como um recurso, como um bem da natureza, faz toda a diferença. Então, como demos a você para acompanhar e conhecer essa maravilhosa atividade aqui em Sentinela, na unidade de produção do Antônio. Estamos aqui em uma estufa muito especial. A gente não para de olhar porque ela atrai os olhos, o paladar, tudo em direção a ela e o resultado da produção. Conta para nós como é que é essa produção de moranguinho aqui, Antônio. Isso aqui é uma isca... Bom, em termos de problema com inseto, o maior que a gente tem com morango é a questão da formiga. E essa isca aqui é uma isca que pode ser usada na produção orgânica. Aqui a gente tem os pés cortados por formiga e a gente usou uma isca. É a tal da bioisca. Ela é feita à base de tefrose, que é uma planta, uma leguminosa, que tem o efeito inseticida. Então, apesar de a gente estar vendo veneno granulado, aqui é um veneno orgânico, um veneno que pode ser utilizado na agricultura orgânica, que não deixa nenhum resíduo no solo. Então, pode ser utilizado. O moranguinho... Deixa eu levantar um pouco. O moranguinho a gente tem aqui, tanto no solo quanto em bancada. E na bancada a gente tem produção em calha e em slab, que são aquelas sacolas de plástico. O morango do solo, eu diria assim, agora ele já está numa fase que ele não está produzindo mais tanto. Ele é o primeiro morango que entra, o primeiro morango que produz. Até porque a gente usa daí no solo as variedades de dia curto, que são aquelas variedades que produz só, bem, elas seguem florescendo enquanto o dia está curto. Por exemplo, a partir de novembro, agora dezembro, que já começa a ter o dia mais longo, ela para de florescer. Então, esse é o morango que eu vou colher até o Natal, mais ou menos, e depois eu não colho mais. Aí vai estar em produção o uso da calha que a gente vai ver mais adiante. Em termos de produção orgânica de morango no solo, é bem tranquilo. Ele produz bem, que nem eu disse, isso aqui já passou do pico de produção dele, mas produz uma fruta bem saborosa, uma fruta que não tem muito problema de fungo. É bem tranquilo de produzir morango orgânico no solo. Na bancada, se torna um pouco mais difícil pela questão da nutrição, que nem eu falei. Os morangos da bancada são morangos de anelto, eles produzem o ano inteiro e eles ficam na bancada mais de ano. Alguns ficam um ano e meio, alguns ficam dois anos. E por ele ficar num período muito grande e ele estar com o sistema radicular dele limitado, depois a gente vai ver a calha lá, a gente tem que estar botando alguma coisa para ele, alguma comida para ele, vamos dizer assim. E aí, na questão orgânica é um pouco mais difícil isso, porque na produção convencional, onde pode entrar do solúvel, é tranquilo porque se dilui tudo na água e se aplica. No orgânico, a matéria orgânica não é solúvel, é um material mais grosseiro, ou é uma calda, ou é um material sólido mesmo. Então fica mais difícil de ficar repondo esses nutrientes. Por isso até que a gente passou para a calha e está abandonando o slab, a sacola. Depois a gente vai ver a calha ali, eu explico melhor isso aí. E o sistema de irrigação também é o mesmo aqui? Aqui é gotejamento, a gente tem por baixo aqui, tem gotejamento. E que tipo de lona? Ela não é qualquer lona, né? Essa aí é uma lona bem fininha, o mulching que se diz, e ele tem o mulching preto, que é o tradicional, e esse é o mulching branco, que eu prefiro ele, ele é um pouco mais caro, mas eu prefiro ele porque ele não esquenta tanto. Então para o solo é melhor, porque quando o solo aquece muito com aquele mulching preto, prejudica a vida do solo, esse aqui não prejudica tanto. E outra questão do fato dele ser claro assim, é que ele reflete a luminosidade, então a folha embaixo ela fica iluminada. Isso diminui a incidência de ácaro, o ácaro gosta de ambiente escuro. Então se a gente tem o mulching preto, ele, entre a folha e o mulching, ele fica em um ambiente escuro. Com o mulching claro, tem um pouco de luminosidade ali embaixo, então não chega a eliminar, mas vamos dizer assim, diminui a incidência de ácaro. Isso aí, a casca de arroz teria esse mesmo efeito, né? Mas por enquanto eu estou usando o mulching ainda, que é mais prático, mas até eu estou pensando em passar no solo para a casca de arroz no futuro, para eliminar o uso do plástico, no caso. Coisa boa, nós temos muita casca de arroz orgânico, mas me diga uma coisa agora aqui, e nós vamos querer provar, né Ronaldo? Em relação ao sabor, você percebe, você é agrônomo, já deve ter experimentado moranguinho, que na sua maioria são no sistema convencional de produção, muito veneno, muito agrotóxico, enfim. E o orgânico, ele tem um sabor diferenciado, ele é mais doce, como é que você compara isso? Eu acredito que tem um sabor diferenciado. Não é nem questão tanto de doçura, mas ele é sabor mesmo, ele tem gosto, né? Muitas vezes o morango convencional, às vezes ele tem doçura, mas às vezes ele é meio sem gosto, meio sem sabor, né? É muito aguado, vamos dizer assim, no orgânico dificilmente a gente tem isso, a gente tem o morango sempre com... Às vezes ele é muito doce, sim, mas mesmo que ele não seja doce, ele vai ter sempre um sabor forte. Pela questão aquela que eu comentei antes da mineralização, né? Ele tem mais minerais, vamos dizer assim, do que o convencional. E eu acho que seria isso aí. E outra pergunta, depois que você colher, enfim... Você deixa o pezinho aqui, você renova cada ano ou você mantém ele no mesmo espaço? Esse aqui do solo, o ideal é renovar todo ano, né? Tá se plantando ele? Fazendo tudo de novo. Vamos dizer assim, recolhe o plástico, né? Arranca as mudas, prepara o solo de novo e faz um novo plantio. O certo dele é preparar todo ano. Até dá pra deixar dois anos, mas daí o morango do segundo ano já é um morango mais miúdo, não é tão... Não se desenvolve tão bem. E o que você faz com a muda dele? Transplanta num outro lugar? Não, não, a muda a gente... Parte eu produzo, mas a maior parte da muda a gente compra, né? Compra por quê? O que acontece? O morango, ele... A muda dele, se ela pegar frio, bastante frio... A muda que é comprada, que todos os produtores da região aqui compram, é uma muda que vem da Patagônia. Que é uma região que até passa grande parte do ano abaixo de neve. Por que isso? Quando o morango, ele passa um período de estresse muito grande com o frio, ele acaba engrossando a coroa, né? A coroa... Deixa eu mostrar aqui, ó. A coroa do morango, que seria essa parte aqui, né? Ela... Essa muda da Patagônia, ela engrossa bastante aqui. Então vem uma muda com a coroa bem reforçada. E isso faz com que essa muda tenha um desenvolvimento melhor, né? Então aqui nós não temos o clima ideal para produzir muda de morango. Um dos motivos que eu não produzo a muda, produzo só parte da minha muda, é esse. E além disso, esse morango de dia curto, que é um morango que ele dá só em determinada época do ano, quanto mais frio a muda dele pegar, mais flor ele vai ter. Porque esse frio quebra a dormência para ele liberar essa quantidade maior de flores. Então a questão da muda é assim, a gente acaba comprando de fora. O que eu queria mostrar aqui é o alho, ó. Tanto aqui no chão, quanto nas bancadas lá, a gente vai ver que volta e meia eu tenho alguns pés de alho e alguns pés de coentro. Aqui no chão eu até nem botei coentro. Isso aí é para repelir pulgão e ácaro também, né? Ele ajuda, é, ajuda o controle natural das pragas, né? Eu não vi aqui, mas de repente você tem a citronela. Ela ajudaria nesse processo também ou não? Poderia ajudar, aham. Eu aqui não chego a usar, mas eu já vi dizer que a gente que usa funciona também. Na verdade, as plantas, elas podem ser tanto atrativas dos insetos benéficos, quanto repelentes dos insetos pragas. A gente pode jogar com essas duas funções. Bom, esse aqui é o sistema de bancada, né? De produção de morango. E o motivo pelo qual eu e muita gente passou a adotar esse sistema é pelo motivo das costas, de dor na coluna. Porque o que acontece? O moranguinho, ele, no solo, ele exige colheita diária, né? Todos os dias. Principalmente quando está esquentando, assim, tem que ser colhido todo dia. Quando está frio, pode ser dia sim, dia não. Mas quando está quente é praticamente todo dia. E é uma atividade que judia bastante nas costas, né? Pelo fato de estar se agachando, levantando, se agachando, levantando. Às vezes fica duas, três horas nesse movimento. E quando eu comecei a plantar morango mesmo, eu cheguei a plantar seis mil pés de morango no chão. E foi um ano que eu estourei meu nervo ciático e dali pra cá, até hoje, ainda tem resquício de problema com isso, né? Então, o fato de produzir em bancada é a questão da ergonomia. A gente trabalha de pé, né? A colheita é muito mais fácil, muito melhor. É um prazer, até, né? Enquanto que no chão, eu costumo dizer que tinha, quando eu plantava mais morango no chão, em vez de ficar feliz, quando chegava na lavoura e via aquela lavoura vermelhinha, assim, pra colher, a gente ficava até triste. Já sentia dor na coluna antes. Já sentia dor antes de começar a colher. Então, o motivo principal é esse, né? E é um sistema que começou no sistema convencional, que se adaptou tranquilamente, porque no sistema convencional, o adubo, a água, ela vem por essas mangueiras, né? De gotejamento. A cada 10 centímetros tem um furinho que goteja. Por que eu digo que se adaptou no convencional? Porque o adubo, no convencional, ele é todo solúvel na água, né? São sais solúveis, eles são nitratos, sulfatos, solúvel, que se dilui na água, se bota no gotejamento, ele vai pingando aquela água com os nutrientes também. No orgânico, a gente não pode usar isso, né? Então, e os adubos orgânicos, os biofertilizantes ou os compostos, eles são materiais mais grosseiros. O biofertilizante mesmo é um caldo mais grosso, o composto é um material sólido. E aí, então, no primeiro momento de produzir morango orgânico na bancada, eu comecei a produzir nas sacolas, né? Que a gente chama de slabs. E onde o quê? Onde a sacola é enchida com terra, ela fica cheia de terra, de substrato, na verdade, não é nem terra. E o morango, ele é colocado num furo, um furo bem restrito, né? Que nesse furo a gente não tem como colocar nenhum material sólido, nenhum material pastoso. A única forma de adubar é na água mesmo, é no gotejamento. E aí, mesmo tendo o recurso no orgânico de usar esterco fervido, usar biofertilizante na água, isso eu achei que não era suficiente. Aí a gente partiu para a calha, que a calha, ela fica aberta em cima, né? E aqui na calha, então, é possível colocar um composto farelado, é possível colocar um biofertilizante mais pastoso, né? Então, abriu a possibilidade de nutrir esse morango de forma orgânica mais facilmente. E a gente vê a diferença, né? Apesar daquele esse do ano passado, mas esse aqui está para um desenvolvimento bem melhor, né? Bem mais bonito, está morango bem... Está dando os morangos bem graúdos, bem gravidos. Tem o morango bem... A cor também, né? Apesar que lá também a cor é bem vermelha, né? Não, ele produz bem também, mas como é que eu posso dizer? Eu acho que a calha, e outra questão também, né? Que hoje, por exemplo, esse sistema teve muita contestação do Ministério da Agricultura, para certificação orgânica e tudo mais, porque ele é um sistema que no começo ele usava só substrato, ele não usava solo, né? Substrato, que eu digo, é um composto orgânico, casca de arroz e tudo mais. Hoje, para ter um morango em bancada certificado como orgânico, tem que ter... O Ministério exige no mínimo 20% de solo. Na rede Ecovida, foi posto 30% de solo a gente tem que colocar. Se eu continuasse na sacola, eu ia ter que misturar o solo com o substrato e botar na sacola, né? Na natureza não é assim que funciona, né? A matéria orgânica na natureza, ela está sempre em cima. Se a gente for numa mata nativa, a gente vai ver que a camada superior é de material orgânico, de serra pelieira e embaixo fica o solo. Como a sacola é enchida de pé, né? Não tem como eu fazer em camadas, eu teria que misturar esse solo todo com a matéria orgânica. Então, já seria uma coisa mais artificial. E aqui na calha não, aqui na calha o que eu fiz? Eu coloquei, então, 30% da calha com terra e acima, então, eu coloquei o substrato orgânico, né? Mais parecido com o que é na natureza. E isso, na produção orgânica, abriu uma outra possibilidade que era um problema na produção orgânica de morango em substrato. Que é o quê? Na produção convencional, o substrato, no orgânico convencional, o substrato é um ambiente bem alcalino. Ele tem pH em torno de 8, ou até mais, 8,5 às vezes. E nesse ambiente alcalino, alguns nutrientes ficam indisponíveis. Aí, no sistema convencional, se usa ácido fosfórico para baixar esse pH. No orgânico, a gente não pode usar ácido fosfórico. Então, a gente não tinha como baixar o pH. O que é que eu fiz aqui? No fundo da calha, eu botei uma terra com pH bem ácido. E acima, eu coloquei o substrato orgânico com pH alcalino. E em função disso, ele está tendo um equilíbrio. Então, o morango está muito mais bem nutrido, vamos dizer assim. Porque ele tem esse ambiente similar a um ambiente natural, onde, na mata, vamos dizer assim, que é um ambiente ideal, vamos dizer assim. Onde, a ácia rapilheira é um substrato alcalino, vamos dizer assim, um ambiente alcalino. pH mais alto que do solo, que é um pH mais ácido. Então, aqui eu consegui imitar o que tem na natureza. E o resultado está ali, né? A árvore, claro, todas elas são muito bonitas. Você vê que ela é bem mais viçosa, né? E o tamanho do morango? Ele está bem nutrido. Quando o morango, ele fica com essa bordinha assim, que acumula aqui, isso aqui, na verdade, são nutrientes que se acumulam. A folha evapora e acumula nutriente aqui. Quando o morango estiver com a bordinha branca, é sinal que ele está bem nutrido. Quando ele não tem, que nem essa folha aqui, ele não tem essa borda branca, significa que ele está faltando algum nutriente. E quando, essa aí está bem típica isso aí, né? Então, é um indicativo de que o morango está bem nutrido, né? E aqui, além do alho, você tem outra, o coentro aqui, ó. O coentro, ele é bem, eu chamo de fedorento mesmo. Eu não digo nem cheiroso, eu não gosto cheio de coentro. E assim como eu não gosto, os insetos também não gostam, né? Então, ele funciona para repelente de inseto. Volta e meia, a gente passa aqui, dá uma quebrada, assim, nele, uma amassada, justamente para liberar um cheiro. O cheiro do coentro, na verdade, ele confunde a mariposa, algum inseto, alguma lagarta. Ele é quase um repelente, né? Vamos dizer assim. E o alho também. Então, volta e meia, tem um pé de coentro, um pé de alho. Não atrapalha o morango, né? E estão aí para ajudar. Não é com fim comercial, vamos dizer assim. Mas ele tem uma tarefa muito importante. Olha o tamanho desse moranguinho aqui. Olha só. Ronaldo. Isso é outra coisa que a gente... Por exemplo, no sistema convencional, a gente sempre vê, é usada muita água, né? Porque como são usados sais solúveis na água, quase sempre, duas, três vezes por dia, tem que estar irrigando e fica pingando água embaixo do substrato. Por quê? Porque está sempre entrando dubo na água. Então, é muito perigoso salinizar esse substrato e a planta sofrer, né? Então, tem que usar muita água, muita água. No orgânico, maneja um pouco diferente. Tanto é que vocês podem ver que o solo aqui está bem mais seco, né? Até na superfície aqui, ele está até seco mesmo. Então, eu não... Praticamente, não pinga água ali embaixo. Toda água que é usada, ela é aproveitada, né? Porque cada água que estiver pingando, a água ali embaixo, na verdade, não é a água que está pingando. É a água com algum nutriente que está indo embora, né? E como eu tenho a dificuldade de botar nutriente aqui, eu conto com a vida do solo e com o que eu botei no início, praticamente. E muito pouco depois, eu tenho que diminuir a quantidade de água, né? E o resultado está bacana, está bom. Então, para quem deseja e se desafia a fazer uma produção, plantação de cultivar morangos orgânicos, aqui está a dica, o teu conselho é adotar esse sistema. Por isso tudo que você nos explicou até agora, né? O resultado, inclusive, da vida, o resultado final, inclusive, do alimento, ele se torna bem melhor, né? É maior, bem nutrido e tem o equilíbrio, né? Isso. E essa calha, ela não precisa ser de plástico, né? Eu usei de plástico pela facilidade de montar e tudo mais, mas ela poderia ser de madeira, né? Poderia ser de algum outro material, né? Eu fiz, o custo da madeira seria muito semelhante ao do plástico, sendo que a madeira duraria um pouco menos, né? Pelo fato de ela estar mais em contato com a humidade e tal, eu optei pelo plástico. Mas poderia até o ano que vem, eu estou com vontade de fazer uma de madeira, até para fazer uma comparação, né? Se vai dar diferença ou não, mas não é necessário ser plástico, ela poderia ser de madeira também. A questão do, só para comentar, que vocês podem ter visto aqui, que até a gente usa bastante plástico, né? Na questão das coberturas das estufas e tudo mais, na calha. E eu penso assim, ó, a questão do plástico na agricultura, o problema do plástico na agricultura, ele vem a ser mais quando ele deixa resíduos, né? Mas o plástico, tanto da calha quanto da estufa, ele pode ser reciclado, né? E na hora de trocar um plástico na estufa, se tiver o cuidado de não deixar resíduos no solo, o problema dele não se torna tão grave. Pelo benefício que ele traz em termos de estabilidade de produção, de ajudar a controlar a doença, né? De não lixiviar tanto o solo. Traz vários benefícios, né? O plástico na agricultura. Então, acho que assim, ó, ele deve ser usado comedidamente, sim, mas não quer dizer que ele não possa ser usado na agricultura orgânica, né? Acho que bem usado ele vem ajudar. Vem bem, vou dizer assim, né? Sem problema nenhum. É uma questão de manejo, né? Tchau, tchau. 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 Tchau.